a categorização e a nomenclatura desses produtos. Então, não basta simplesmente cadastrá-la como blusa, certo? Eu preciso entender que tipo de blusa é essa. Então, vou colocar alguns detalhes. Aqui eu vou passar algumas dicas de nomenclatura e estruturação de categorização para vocês ou reorganizarem o cadastro que já tem. Isso é muito comum e acontece muito com os meus alunos do Moro do César Pro, que vão começando e vão entendendo melhores formas de cadastro e, às vezes, depois de terem feito esse inventário, essa contagem, falando, poxa, vamos mudar como a gente faz esse cadastro. E é interessante até você ter um padrão, porque é um trabalho que vai levar tempo. Se você é sozinho, vai ter que fazer sozinho. Se você tem equipe, você precisa também criar uma cultura de respeito ao padrão de cadastro. Então, para empresas maiores, o que tem de acontecer? Vai ser lá um estagiário, alguém que vai fazer esse cadastro. E cada um entra lá e cadastra do jeito que quer. Então, por exemplo, eu vou colocar blusa ou blusinha. É camisa ou é camisão? É vestido midi ou vestido curto? É vestido longo ou vestido até o pé? Entendem? São coisas pequenas, mas toda vez que você vai fazer um filtro e vai fazer uma busca por informações, se você não tem uma padronização das informações, você vai se perder. Quando a gente já tem milhares de produtos, você nunca vai encontrar. Então, precisa ter algum tipo de padronização. Então, primeiramente, a gente vai pensar nas nossas categorizações mais macro. Sempre podemos trabalhar do macro para o micro. Então, primeiro, o nosso departamento. Então, o que é um departamento? O departamento é moda feminina, masculina ou infantil. Se você trabalha com todos esses, você vai ter seus departamentos separados. Ou seja, eu vou fazer todo o meu cadastro do masculino, depois todo o meu do feminino, depois todo o do infantil. Então, eu sei que essas calças que eu estou cadastrando aqui, eu não vou cadastrar tudo misturado em calças. Porque quando eu for analisar os negócios, eu tenho que vestir meu chapéu de moda infantil para olhar o moda infantil. Daí eu tenho que vestir meu chapéu de moda masculina para olhar o masculino. Tenho que vestir meu chapéu de feminina para olhar o feminino. Se eu olhar a performance de todas as minhas calças, eu vou misturar pagãozinho de bebê com calça de terno masculina, com jogger feminina. Fica uma confusão. Uma coisa totalmente diferente da outra. É outro consumidor. É outro padrão de compra. Então, eu preciso trabalhar como se fossem negócios já separados. Então, por isso que a gente faz essa parte dos departamentos. De forma que, na hora que a gente vai olhando o departamento infantil, eu vou ver todas as calças infantis. Eu estou naquele momento do infantil. Então, essa é a parte da categorização mais macro. Aí eu fui para esse departamento, né? Que então, moda feminina, masculina e infantil. Daí eu vou para as categorias de produto. Então, categorias de produto, aí a gente já entra. Tanto vocês podem trabalhar já direto com o tipo do produto, que daí vem blusa, calça, vestido, paletó, jaqueta, maiô, etc, etc. O tipo do produto. Ou você pode começar com uma categoria mais macro, dependendo do tipo de negócio que você tem. Então, eu posso, por exemplo, ter lá no meu departamento feminino, eu posso ter uma categoria mais macro, como alfaiataria, por exemplo. Daí moda casual. Aí, linha noite. Aqui pijamas, etc. Daí moda praia. Isso pode ser uma macro categoria. E aí, as minhas subcategorias pertencem a essa categoria. Então, se eu vou ter lá meu departamento moda feminina, daí minha categoria moda praia, daí uma subcategoria eu vou entrar em saída de praia, maiô, biquíni, chapéu, bolsas. E aí, eu sei que essa bolsa da subcategoria moda praia é uma bolsa de praia. Diferente do moda feminina, categoria macro alfaiataria, por exemplo. E daí, subcategoria bolsa. Essa subcategoria de alfaiataria é uma bolsa diferente da bolsa de praia. Então, isso já vai começar a organizar muito mais a sua cabeça, não só pra sua análise, mas depois também pra sua compra. Você vai conseguir segmentar quantos por cento do seu investimento tá em cada área do seu negócio. Vai conseguir identificar aonde que realmente você precisa de mais investimentos, onde que você não precisa de tantos investimentos, onde que você tá desproporcionalmente investido. Às vezes, a gente tá sem perceber, você vai olhar que você tá com muita bolsa de praia, por exemplo, você só tem uma carteira na alfaiataria e a última bolsa que você teve na alfaiataria vendeu super bem. Daí você ainda vai às compras e vai lá e compra mais bolsa de praia. Então, isso fica óbvio quando você vê a informação. Quando você não vê a informação, não é óbvio. Você simplesmente vai lá com o seu bom gosto, com o seu feeling, achando que você entende de moda e acha bonita a bolsa de praia e compra. Então, se você não tem essa visibilidade dessas informações, você vai fazer bobagem, tá? A gente é enviesado. Todos nós, eu inclusive, não dá pra gente se enfiar. É o famoso ir no supermercado com fome, tá? Nunca dá certo. Você vai comprar um monte de porcaria lá que você tá com fome e vai chegar em casa, tá faltando sal, tá faltando azeite, você vai fazer lá a tua receita e vai faltar algum ingrediente fundamental. Certo? Então, essa categorização vai te ajudar a localizar já nos seus departamentos, nas suas categorias, pra que você consiga traçar uma estratégia bem definida e clara de compra depois. Então, eu falei de departamento, daí categoria, a gente pode vir pra subcategorias e aí vem a descrição do produto. Essa descrição é interessante que tem um padrão também de descrição. Muitas vezes, tá, pessoal, é interessante lembrar isso. Essa descrição que você é estagiário, né, numa empresa maior, ou, enfim, a sua assistente, se você tem uma loja, né, com alguns funcionários, ou você mesmo, se você é sozinho ou sozinha, quem vai descrever lá é isso que aparece tantas vezes na nota fiscal. Então, quando a pessoa compra o seu produto, ela vai ver aquela descrição ali. Então, cuidado pra não escrever nada feio, nada tosco, né, porque aquilo tem que ir de encontro também com a sua estratégia do seu produto, tá? Eu tenho, inclusive, um vídeo que se chama Batizando as Coleções, né, os nomes das suas coleções, que é justamente sobre isso. Então, pense no nome desse produto, tá? Se você compra um produto de terceiro, às vezes ele já vem com um nome. Ah, vestido Joana. Enfim, ele vem com um nome. Esse nome é legal? Então, você usa lá, tá? Mas se ele tem, ele não tem um nome, ele é, tipo, vestido 1, 2, 3, 4, 5, J, ele não tem muita alma, né? Então, assim, vocês devem perceber que as grandes marcas, os grandes varejistas, eles dão nome, eles batizam as coleções. E esse batismo, também, ele tá dentro da essência de uma coleção como um todo. Então, ah, é uma coleção de primavera. Agora a gente vai começar com uma coleção de primavera e tal, e o tema vai ser flores vintage. Então, sei lá. Então, cada produto eu vou chamar. Um eu vou chamar de margarida, outro eu vou chamar de rosa, outro eu vou chamar de camélia, etc. Então, aquilo faz parte da essência do que eu tô trabalhando ali. Então, isso é importante também. Isso vai reforçar a sua marca. E, olha só, vai facilitar a sua organização também. Porque quando você estiver lá no futuro, fazendo o seu inventário de novo, e cruzar com o vestido margarida, você vai lembrar que ele pertencia à primavera e verão de 2021. Que na descrição você já identifica aquele produto. Então, é importante também que vai facilitar a sua vida. Essa descrição, ele deve ser um tipo de descrição que você bate o olho nela e você lembra qual produto que é. Porque isso vai facilitar muito na nossa gestão aqui no dia a dia. Os alunos do Modo César Sopro sabem como é isso. Tá toda segunda-feira de manhã analisando aí a nossa performance da semana passada, dos estoques que precisam de reposição, o que precisa de ação mais imediata, o que precisa de mais compras ou algo que tá funcionando pra eu continuar trabalhando com aquilo. Então, quando eu tenho ali uma descrição que ela é um código, eu tenho uma dificuldade de visualizar. Eu vou ter que colocá-la no sistema pra olhar uma foto, pra ver o que que é. E se eu já descrevo ele como uma blusa de crepe de seda com detalhe em colmeia no busto, eu já lembro. Eu olho o que é off-white e eu já sei com essa blusa aqui. Então, tente descrever de uma forma que é elegante, que se o seu cliente ler, isso não vai ser vergonhoso, não vai ser feio, não vai ser tosco, e que te ajude a lembrar de que produto ele é. Então, isso vai facilitar muito as suas análises também. E aí, finalmente, cor e tamanho. Muito importante também. Então, tem muita gente que cadastra todas as cores juntas. Então, coloca lá e coloca. Ah, blusa de crepe de seda com detalhe em colmeia e tal. Só que coloca o off-white, o preto e o vermelho tudo misturado. Qual que é o problema disso? Vocês vão ter mais dificuldade de fazer leituras das cores que mais funcionam pra vocês. E muito disso, que vai acelerar esse processo, é justamente essa organização das informações que você já pode ter. Então, quando você fala, Ah, Andressa, como que eu sei se estampado vende mais do que liso? Eu não sei. Porque pra uma aluna minha vende mais estampado, pra outra vende mais o liso. Pra um cliente que eu trabalhei, o liso era o que funcionava, não vendia nada estampado. Pra outra era o inverso. Então, não existe uma regra. A resposta está no histórico que você tem. E se você vai começar do zero um negócio, qual sua metodologia também é pra você, a metodologia Mola de Sucesso Pro, nós vamos fazer um estudo de mercado baseado em vários pilares pra direcionar exatamente qual vai ser o perfil do estoque que vai vender pra você. Mas pra quem já tem negócio, a gente precisa dessa informação. Essa informação vale mais do que ouro. E quando você embola todas as informações ali, você está jogando no lixo informações preciosas. Então, cadastre por cor. Ah, Andressa, mas dá muito trabalho. Vocês estão aqui pra ter um negócio profissional, pra assumir o controle da sua vida, do seu negócio, ou estão aqui pra diquinha fácil? Falei desde o começo da aula, né? Não é pra diquinha fácil. Pra ter um negócio profissional. E eu vou dizer pra vocês o que dá mais trabalho. Não vender e ficar com o dinheiro que vocês investiram aí parado. E aí não vender esses produtos. E ter que fechar o negócio ali. E ter que procurar emprego. E explicar pra todo mundo que o dinheiro que você emprestou de alguém, ou enfim, o único dinheiro que você tinha, você queimou porque você não sabia o que estava fazendo. Você teve preguiça de aprender a fazer direito. Isso pra mim é muito mais difícil. Difícil é você construir um negócio inteiro e não entender por que não está vendendo. É difícil você não conseguir encantar os seus clientes. Entrar cliente lá, você não ter o que eles querem comprar. Isso é difícil. Então se você quer ter um negócio que vende, que dá dinheiro, que dá lucro pra você, que vai multiplicar o dinheiro que você está investindo, que vai te dar orgulho, que vai te manter, fazer essa manutenção do seu sonho, faz parte de ser empresário. Precisa fazer direito. Fazer direito envolve cadastrar as informações e depois usar essas informações. Então essas informações valem ouro. Tamanho a mesma coisa. Eu vou dizer pra vocês que dos resultados dos alunos do Modo Sucesso Pro, que a gente tem quem dobra lucro, dobra vendas em seis a oito semanas, muitos alunos conquistam isso. Muito disso está num pontinho assim, ó, cego, que ninguém dá bola. Quem está com preguiça e não dá bola. E quem não está com preguiça e assume o controle, dá bola e dobra o lucro e dobra as suas vendas. Em algo que seus concorrentes não vão nem perceber que você está fazendo. Não envolve nem live. Tamanho, tá? Simplesmente dominar a grade que você está comprando. Comprar os tamanhos corretos. Então quantos de vocês já perderam venda porque tinha o produto que alguém queria, mas não tinha no tamanho? Então dominar a arte de comprar a grade correta é extremamente profissional. E quem faz isso vende mais, mesmo sem anúncio, mesmo sem live, mesmo sem pendurar uma melancia na cabeça. Então é o tipo de ação que ela fica invisível aos olhos de quem está procurando diquinha por aí. Mas para quem está comprometido, para quem assumiu o controle, ele gera muito resultado. Então o efeito colateral disso que os alunos reportam é que um ou os mesmos clientes, às vezes menos clientes entram e vocês vão vender muito mais peças por atendimento para aquele um cliente que entrou. Em vez de vender uma peça, não vender nenhuma, você vai vender 3, 4, 5 que você tem em estoque e no tamanho que a pessoa quer comprar. Certo? Então tamanho, para você dominar isso, você precisa pelo menos começar a cadastrar. Vai separar todas as calças, separa todas as blusas, etc, etc. E aí vai começar a separar. Então aqui eu tenho essa blusa, eu tenho nessa cor, eu vou pôr a descrição nesse tamanho, etc. Então talvez você já tinha ele cadastrado no seu sistema, no ERP. Talvez você não tinha nada cadastrado, vai começar a cadastrar do zero. Pega uma tabela e começa a cadastrar. Os alunos do Modo de Sucesso Pro têm um modelinho com cálculos automáticos e tal, vai fazendo lá. Quem já tem ERP e está no Modo de Sucesso Pro tem o cadastro, vai exportar e vai organizar dentro das ferramentas do Modo de Sucesso Pro. E aí pode recadastrar. Às vezes elas estavam cadastradas, mas estava tudo embolado, estava tudo junto. Então eu vou corrigir isso. Não, eu vou separar todas que são off-white, vou separar todas que são pretas, todas que são vermelhas, todas que são estampadas de floral, etc. E vou fazer um cadastro correto. Então esse é o segundo grande ponto. Não é só contar o estoque que você tem, mas essa categorização e o cadastro correto, com a nomenclatura correta, para que você consiga acessar essas informações. Senão você só vai fazer uma contagem e falar, conferir, conferir o que tem aqui, o que tem, beleza. E pronto, jogou fora todo o trabalho. Você não vai mais usar. Se você cadastra corretamente, toda vez que você precisa dessa informação, você consegue reacessar ela.